Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de Gestão Tributária e Orçamento Municipal. Eu sou o professor Álvaro José Arginho da Silva e nós vamos trabalhar durante 30 horas essa disciplina com o intuito, principalmente, de nós entendermos o contexto de um planejamento e de um orçamento municipal. Teremos como principais temas a questão da tributação, por que criar um tributo, em que momento eu posso criar e quais são as linhas que eu posso seguir do ponto de vista legal. Vamos trabalhar com os três instrumentos do planejamento municipal, que são o plano plurianual, no qual eu vou estabelecer os objetivos baseados no estudo previamente das necessidades da região. Na sequência, eu vou criar uma lei de diretrizes orçamentárias a qual vai definir quais são os programas que terão investimentos naquele ano. E, por fim, criaremos a lei do orçamento anual, na qual eu vou pegar e vou especificar quanto eu posso gastar em cada um. Junto a isso, entenderemos e conheceremos um pouquinho sobre o que é orçamento participativo. Um instrumento muito importante que a Constituição a Constituição nos assegura e que permite com que pessoas contribuam para o desenvolvimento da sua região, cidade, município e até o Estado. E, por fim, falaremos um pouco sobre as leis, leis que vão nos regulamentar, que vão demonstrar aqui até onde nós podemos ir, quais são as consequências do não cumprimento, começando com a principal delas, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada no ano 2000, e, na sequência, a Lei de Responsabilidade Criminal ou de crimes fiscais, que também vão pegar e vão nos demonstrar quais são as tipificações e como uma pessoa que não cumpre, que não segue aquilo que está determinado, pode ser punida. Chamo a atenção de vocês que essa é uma disciplina bastante teórica, com algumas práticas aí, principalmente focadas no orçamento da União, mas isso não deve ser o motivo para que nós fiquemos presos apenas aos exemplos de sala de aula. Desde já, convido vocês a conhecerem o planejamento dos municípios onde vocês estão inseridos, de outros estados, todos eles estão à disposição. Espero que, ao longo dessa disciplina, nós possamos trocar várias ideias. Então, vocês terão chats, terão fóruns onde vocês poderão expressar aí os desejos e as principais dúvidas com relação ao tema. Todas as terças-feiras eu estarei à disposição de vocês para tirarem dúvidas. Muito obrigado e seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.